Nesta semana, em Pai Herói, a ausência de Karina, André e Ana se reaproximam. Eu preciso de você como eu preciso do ar que eu respiro. Agora só falta a música romântica. Angela Maria vai cantar pra nós, ela vai cantar pra mim, mas eu deixo vocês ouvirem. Angela. Balada triste. Pai Herói, de segunda a sábado, uma e meia da tarde e onze e meia da noite. Viva!